Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Meninas brasileiras a partir dos 9 anos de idade podem receber de graça a vacina contra o HPV, vírus que causa o câncer de colo do útero. Um relatório do Fundo de População das Nações Unidas, lançado hoje em Brasília, analisa a importância de medidas como essa para o desenvolvimento de garotas na faixa etária dos 10 anos. Segundo o relatório, essas ações garantem uma transição saudável e segura do início da adolescência à idade adulta, como parte da estratégia para alcançar um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. 60 milhões. Esse é o número de meninas de 10 anos em todo o mundo, segundo um relatório das Nações Unidas publicado nesta quarta-feira. A maioria delas mora em países em desenvolvimento. O Brasil tem 1 milhão e 600 mil meninas nessa idade. Como em outros países, a maior preocupação da ONU é garantir que os direitos delas sejam respeitados. E principalmente, terminem seus estudos e tenham acesso a serviços de saúde. Uma das áreas do governo brasileiro focada nas meninas dessa faixa etária é a vacinação contra o HPV. O câncer de colo de útero é um dos cânceres que mais atinge as mulheres e, portanto, com a vacinação, ele é um câncer prevenível. Enfatizar também a necessidade das mulheres em geral de continuarem fazendo o seu preventivo, independentemente da questão da vacinação. A ONU estima que os países em desenvolvimento teriam um crescimento de 21 bilhões de dólares na economia se todas as meninas completassem o ensino médio. Em média, cada ano de educação aumenta quase 12% da renda delas no futuro. Ainda assim, 16 milhões das garotas de 6 a 11 anos nunca irão à escola. Uma das razões disso é o casamento precoce. Quase 48 mil meninas se casam diariamente em todo o mundo antes dos 18 anos de idade. Muitas meninas no nosso país se casam antes dos 18 anos. São cerca de 800 mil meninas casadas antes dos 18 anos. Por que elas se casam? Muitas vezes elas se casam porque elas entendem que essa é a única possibilidade, o único caminho, o único projeto de vida possível para elas. Nós precisamos apresentar novos projetos, empoderá-las desde os 10 anos para que elas compreendam que há muitos caminhos possíveis. Para a ONU, se as meninas tiverem investimentos e condições adequadas, poderão ter um futuro melhor. Samanta, do Distrito Federal, já foi premiada várias vezes pelo bom desempenho na escola e quer realizar um sonho. Eu quero ser policial e eu adoro isso. Eu adoro ser policial porque eu gosto do que eles fazem. E para me ajudar as pessoas. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou que o governo federal pretende premiar as prefeituras que mantenham ações de inclusão produtiva. A ideia é incentivar a entrada no mercado de trabalho de pessoas atendidas pelo programa Bolsa Família. Segundo o ministro, a intenção do governo é que as pessoas não tenham medo de perder o benefício quando tiverem a carteira assinada. Vamos dar garantia que as pessoas que assinarem carteira, que estão hoje no Bolsa Família e que assinarem carteira, entrarem para um trabalho formal, não vão perder o Bolsa Família por um ano, pelo menos. Elas vão ainda continuar recebendo o Bolsa Família por um ano. Depois disso, o número que ela tem do Bolsa Família não vai desaparecer. Aquele número, aquele cartão, ele vai ficar hibernando, vamos dizer assim, e se ela perder o emprego, ele volta a ser ativado automaticamente. Então, isso vai desfazer o medo que as pessoas têm, quando elas têm um pouquinho do Bolsa Família, que elas têm de assinar carteira e ir para outro emprego e perder o Bolsa Família e depois perder o emprego e ficar sem nada. Então, isso é para acabar com esse medo. Aprovada na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, a proposta que limita os gastos públicos será avaliada agora pelo Senado. Com a medida, o governo quer ajustar as contas públicas e os resultados já começam a aparecer. Bolsa em alta, dólar em queda, confiança de empresários e consumidores reagindo. Os índices de confiança começam a melhorar de forma impressionante e isso já se reflete em determinados indicadores. Nós vemos aí, por exemplo, como o real ganha valor, moedas estrangeiras, em relação ao real, como o dólar e o euro e outras moedas, perdem valor. Um desses indicadores é o risco país. Ele funciona como um termômetro da confiança do mercado na capacidade de uma nação honrar compromissos, ou seja, pagar dívidas. O risco do Brasil caiu mais de 26% desde maio, quando foi anunciada a proposta de limitar os gastos públicos. Quanto maior for a gestão das finanças públicas, ou quanto melhor for essa gestão, menor será o risco do país. Então é claro que se você tem uma economia sob controle, automaticamente o risco do país vai continuar caindo. Para 2017, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial prevista para este ano, que é de 7,2%. Nos anos seguintes, os limites serão corrigidos pela inflação acumulada em 12 meses, até junho do ano anterior. Educação e saúde só passarão a seguir a regra a partir de 2018. Chamado também de novo regime fiscal, o teto vai durar 20 anos e vale para os três poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Apenas a partir do décimo ano, a regra poderá ser alterada pelo presidente da República. Mas isso apenas uma vez em cada mandato. A expectativa de inflação caiu. Já o cenário do mercado é de trajetória de queda da inflação para o centro da meta nos próximos anos. Então a reação do mercado a esse evento é muito positiva e muito importante, demonstrando que o governo está restabelecendo a confiança e a credibilidade na política econômica brasileira. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora será analisada aqui pelo Senado. Primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário, onde também terá de passar por dois turnos de votação. Para ver se o Senado, ainda segundo a vontade do presidente Renan, consiga concluir antes do recesso. No Senado, o relator da PEC de limite de gastos públicos será o senador Eunício Oliveira, líder do PMDB na casa. Foi firmada hoje uma parceria para simplificar os serviços do agronegócio. A ideia é reduzir a burocracia para tornar o setor mais competitivo frente aos mercados internacionais. A medida é semelhante ao plano Agro Mais, lançado em agosto deste ano pelo governo federal. O acordo foi firmado entre o Ministério da Agricultura, a Frente Parlamentar da Desburocratização da Câmara dos Deputados e o Conselho de Secretários Estaduais de Agricultura. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.